É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu varilho e não posso partir Com as pedras se movem na praga eu trinco ao seu lado sem saber Dos amores que a filha me trouxe eu não pude viver Eu perdi no meu medo, meu medo, meu medo foi tão fácil Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Pelas pessoas que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traíra a mim mesmo Hoje eu sei E que esse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Tem das feiras que choram sozinhas no mesmo lugar Tem das feiras que choram sozinhas no mesmo lugar Entra as feiras que choram sozinhas no mesmo lugar Amém.